... aí pra gente, né, tem análise tática que você costuma trazer aqui pros companheiros do Troca de Passes. A bunda desliga já tá ligando pra ele, pra procurar aprender como fazer. Olha só. E aí, Mansur? Eu queria mostrar como, no primeiro tempo especialmente, o Vasco conseguiu evitar que o Atlético tivesse um grande volume através da mudança na marcação que a gente comentou no início do jogo. E só pra ilustrar o lance do gol do Hulk, pra ver a crueldade, por uma crueldade dessas do jogo, essa própria situação acabou gerando o gol. Aqui a bola tá com o Everson, pra dar a saída, e aqui tem a mudança que eu quero chamar a atenção. Esses quatro homens da frente, os quatro homens que ficavam mais avançados do Vasco, Coutinho, Verrete, Emerson Rodrigues e um dos volantes, podia ser o Matheus Carvalho ou o Hugo Moura, dependendo da situação, eles iam fazer uma marcação. O Atlético saía sempre com um, dois, três, quatro, cinco homens. Eram quatro jogadores do Vasco contra esses cinco. De acordo com o lado que a bola circulasse, ele fazia uma individualizável marcação no lado da bola, sobrando um homem, em geral, do lado oposto. Se sobrava um homem do lado, um homem do Atlético aqui, significa que tem alguém do Vasco sobrando na linha defensiva. No primeiro jogo, o Vasco fazia um contra um o campo inteiro. E ficava no mano a mano na disputa de bola lá na área. Isso vai ocasionar essa situação. O Atlético rapidamente ia para o chute longo, você tem aqui o Léo fazendo a marcação no Hulk, que era um grande temor da torcida do Vasco. Só que a diferença é que, dessa vez, você tinha a sobra, João Vitor vem, escora, e o Vasco tinha outra virtude no jogo, ganhava quase todas as segundas bolas. Então, a partida rebatida do defensor do Atlético, segunda bola no pé do Vasco, e a partida ali ele evitava que o Atlético se colocasse no campo de ataque, e ele, Vasco, ia para o campo ofensivo, tentando sempre o lado do campo em um cruzamento. Jogo bem direto, essa era a base do jogo do Vasco. Para mostrar que é um padrão, a gente vai aqui para um outro lance. Mesma situação, o Atlético. Cinco homens e o Vasco, dessa vez com o Hugo Moura por trás, com quatro jogadores, e essa marcação vai individualizar para o lado de cá, que é o lado que a bola está saindo. Agora o Everson vai chutar, e agora o Hulk tem dois jogadores do Vasco com ele. Coisa que também não acontecia no jogo de ida em Belo Horizonte. Também fruto dessa sobra que o Vasco estabelecia pela maneira de pressionar. Aqui o Vasco não ganha imediatamente a segunda bola, mas era uma outra virtude que até tinha no primeiro tempo. E imediatamente se colocava para pressionar. E essa bola vai ser retomada rapidamente. E aí o Vasco evitou de novo. É porque seguia bem encaixado tudo que o Vasco programou, ele conseguiu executar. Agora, o curioso, vem o gol. Já parte final do jogo, a mesma situação, o Vasco pressionando, a saída de bola, com os mesmos homens fazendo a pressão, o Atlético tentando sair, e vai haver o quê? Um lançamento longo para o duelo Hulk e Léo. E o Léo vai ganhar, de certa forma. Aqui, o Leandrinho acabou... Foi um excelente jogo, Léo, cara. Fez, fez. O Leandrinho foi atraído. Essa bola vai sobrar no Hulk, mas em condições ruins. A bola não chegava limpa. E o Léo vai ganhar, vai conseguir fazer o corte e ceder o arremesso lateral. A partir daí é o que a gente estava comentando antes. O Vasco vai se posicionar para defender. A gente está vendo a imagem fechada. Quando a imagem abrir, o Vasco está posicionado com a sua linha defensiva. Os quatro homens e aqui os encaixes individuais dos demais jogadores. O Leandrinho vai imediatamente sair para marcar os carros. Nesse ponto, eu até julgo que o próprio Esforza, depois ele vai indo para lá. Mas ele não precisaria, de repente, estar aqui. Ele poderia estar posicionado, mas depois dá tempo dele chegar perto. Está aqui, como você falou, o Hulk entre dois marcadores e o Vasco. E você vai ver que o Léo, por um momento, ele vai dar um mínimo de distância. É normal, porque ele tem que cuidar as costas dele também. Foi o bastante. Eu faço o mínimo, cara. Duro que, às vezes, ele fica na dúvida se o Hulk não pode fazer aquele movimento do de infiltrar por trás das costas dele e fazer um movimento sentido da linha de fundo. O volante está, lógico, ele tem que estar próximo de ele estava. A sua ação, a sua reação de você estar ali, você tem que fazer essa leitura e diminuir. Óbvio, você está perdendo. Um dos volantes vem dobrar aqui e o Léo está, de fato, preocupado com uma infiltração. E você vê no jogo todo... E o Hulk faça uma infiltração aqui. É muito, queira ou não, é muito ajustado ali a marcação. Só que é o talento... Agora, quem vai tirar da cartola um chute desse? É isso. Não, e ao mesmo tempo, né? E o domínio dele já deixa perfeito. E se o Léo estivesse muito colado no Hulk, o movimento qualquer do Hulk em direção à linha de fundo ali é muito mais rápido. Até o Léo virar de costas, o Hulk já teria passado. Então, acho que talvez, por isso, ele deixa aquela distância ali de um metro, um metro e meio para defender a própria área, né? É difícil a posição do zagueiro quando se marca um jogador do talento do Hulk. E aí que mostra, eu acho assim, esse jogo mostrou das melhores versões, eu acho, que do Vasco, porque o Vasco tem os seus limites, né, dessa questão de um jogo. Um aspecto da competitividade, sim. Ele tem dois meias que são dos mais talentosos do Brasil, mas que fisicamente eles... O Coutinho ainda não deu tempo. E o Paie, eu vejo o Paie, desde que o Paie ventrou, parece, não sei, parece que tem alguma coisa que faltou, porque ele sempre sai, ele não gosta, naturalmente, dessas saídas. Só que ele também não se fez ajudar nesse período, né? Aí eu acho que tem um grande debate do que se tornou essa reta final de temporada do Vasco, né? O Vasco contratou... Primeiro, o Paie veio, na época, ainda, com o investimento da 777. Agora veio o Coutinho em condições que o Vasco conseguiu atrair de volta um grande ídolo. Não há dúvida que esses dois jogadores concentram, em condições ideais, o que tem de melhor em termos de qualidade técnica no Vasco. Só que foi se intensificando, ao longo do ano, um dilema. A melhor qualidade técnica não apresenta a melhor competitividade. E jogadores que conseguiam dar esse balanço, ou seja, ter vigor com um pouco mais de qualidade técnica, especialmente no setor ofensivo, Adson, David, que tiveram momentos ali em que eram jogadores que conseguiam cumprir pelos lados do campo... O Vasco perdeu. Mas que tinham qualidade... Hoje, as opções que dão um pouco mais de vigor, tecnicamente, deixam muito a desejar. Mas se a gente pensar, lembra o que aconteceu alguns meses atrás? O Vasco estava tentando... O Rossi estava no mercado. Isso. Ele era praticamente carta fora do baralho. E aí ele está sem jogar desde julho. 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 Tinha sido o último jogo. Tinha sido o último jogo. Ao longo da transmissão. E veja que no jogo decisivo, um dos jogos mais importantes do Vasco do ano, eis que a solução é quem? O Rossi. Para entrar no segundo tempo e tentar mudar o jogo. E aí você vai dizer, mas o Rossi... Mas se não, o Rossi quem, né? Não tem quem. Aqui não tem no banco aquele nome que você disse. Tinha que ser esse. E o Alex Teixeira. Mas o Alex Teixeira, com toda a qualidade que tem, não entrar, deixa muito claro que ele está muito abaixo fisicamente. Abaixo fisicamente, então. Porque, né? Com a qualidade que o Alex Teixeira tem, se ele estivesse bem fisicamente... Cai no mesmo dilema. Ele seria titular do Vasco. Claro. Cai no mesmo dilema. A melhor qualidade técnica do Vasco está concentrada em jogadores que juntos reduzem competitividade e que em jogos de alta intensidade... E é por isso que o melhor Vasco que a gente viu até de reação depois que o Paiva entrou, ele foi esse Vasco de hoje, marcando forte, competindo e acertando esses cruzamentos, esses momentos que pode ter criado mais ou menos chances de gol, mas sendo eficiente. Mas hoje o que ele fez, esses encaixes do Arana por dentro com o Puma, e se o Puma estava aberto, o PH pegando ele, nesse sentido eles fizeram as trocas tranquilo. E o Atlético não conseguiu marcar bem essa lateral. Porque o Coutinho, a parte, o meia, ele exige você estar super bem fisicamente para você buscar essa bola. E na hora que você pega a bola, você precisa ter força ainda, uma energia reservada para você fazer as jogadas. Aí você faz alguma coisa que você nunca vai estar livre. E aí você precisa recuperar rápido para vir fazer de novo. Então, nesse sentido, o que o Atlético, a gente voltando a falar a questão do Scarpa se mexer mais ou menos, o futebol ele pode, às vezes você parar ou você se desmarcar, dependendo como está a engrenagem. Agora, se está muito realmente encaixado e o sistema do Atlético não estava conseguindo sair, o fato dele se movimentar, às vezes, num quarto de campo ali, num terço de campo, tem que ser sincronizado com alguém. Não é o movimento pelo movimento ou parado por ficar parado. Mas é o Vasco que provocou muito isso. E emocionalmente ficou aquele negócio, o Vasco tenta. Você vai jogar um jogo decisivo, fora de casa. Tudo você é frustrado. Os seus talentos não conseguiram praticamente fazer nada. Lógico, o Paulinho fazendo um jogo ainda melhor deles. E aí o Vasco acabou indo bem até onde ele conseguiu. Eu acredito que essa questão do Coutinho ter ficado muito tempo, não perdeu por causa disso, mas poderia ter quantificado melhor. Lógico que está vendo aí para os pênaltis, como que eu vou tirar um craque. Mas um craque com essa carga física, com esse desgaste físico esse tempo todo, o Pae tem que ser esse cara que entra nesse meio. Ele poderia ter dado uma certa energia com o campo molhado, que toda bola parada, toda bola de longe, ela é sempre um perigo que está muito liso. O Vasco nem bola parada estava tendo, né? Qual foi a falta que o Coutinho teve a oportunidade de cobrar ali ao redor da área? Quase nenhuma. O Atlético ainda marcando com um pouco de distância nesse sentido. Então, desses confrontos, para ter realmente, você precisa de um drible, você precisa de algo. Então, a bola, quando corria, chegava numa parte, era um cruzamento. E no aspecto da bola parada, o Atlético fez só oito faltas, né? Ele cuidou muito, muito, né? Acho que deve ter sido instruído nisso, né? De não ceder a bola parada ofensiva para o Vasco, porque tem um cara dentro da área como o Verrete, que é um extremo cabeceador, um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro hoje. Então, o Atlético conseguiu fazer esse trabalho de evitar as faltas muito bem, né? Como volto a dizer, foram só oito faltas cometidas pelo Atlético ao longo do jogo, né? E quase nenhuma delas ao redor da grande área. Voltando a falar um pouco sobre o Atlético, né? E sobre as escolhas do Milito, para esses dois jogos, ele fez uma opção diferente da habitual, né? Com o Arana mais por dentro. Se a gente pegar o primeiro jogo, é até difícil dizer o que eu vou dizer, porque ele participa dos dois gols, né? Mas ele não vinha fazendo um bom jogo ali. Ele não vinha conseguindo levar vantagem, participar do jogo, até as duas participações no gol, né? E elas são absolutamente decisivas. E hoje, de novo, o Arana por dentro, não conseguiu criar as principais jogadas ali, participar ativamente. E o Arana é um dos melhores, se não for o melhor lateral esquerdo que a gente tem no futebol brasileiro, né? Está ali entre os três, pelo menos, melhores laterais. Tenho a impressão de que... Aí vamos voltar um pouco à questão do Escapa. Se talvez o Escapa fizesse a função mais interna, com o Arana na função dele, habitual, né? No lugar do Rubens. Ou mesmo o Rubens por dentro, que também é um meia, né? De origem. Mas ele tem que abrir o campo do lado direito, né? Não, e aí é uma outra questão, né? Para ver quem faria do Escapa nesse momento. Mas, é... Talvez não pareça mais natural. O Fluminense foi o Hulk, né? Em dado momento foi o Hulk. Exato, exato. Mas ali tinha o Davidson como 9. É. O Davidson não é opção, vale lembrar que para a Copa do Brasil, o Davidson não é opção porque já havia jogado pelo Cuiabá. Tem duas questões aí. Eu acho que... É evidente que precisaria ouvir o Milito do que a gente tentar entender o que está na cabeça dele. O que a gente vê do jogo é... Se o Atlético consegue fazer o jogo andar um pouco do jeito que ele quer, ou seja, muita posse. O Atlético é um time que gosta da posse. Ele teve, né, Monsuí? Hoje foi 69%. Só que achei muito... O primeiro tempo, especialmente, é a posse muito mais atrás do que ele conseguir se estabelecer no campo de ataque e empurrar o adversário para trás. O Vasco não permitiu isso, como não tinha permitido em boa parte do jogo da Arena MRV. 62. 62. O jogo com posse, mas posse no campo de ataque, empurrando o adversário para trás. Você vai poder ter uma movimentação que o Arena vá por fora. Eventualmente, o Rubens alterne vindo como por dentro, que ele é acostumado a isso. É um jogador que é acostumado a jogar por dentro. Tem que entender se a ideia é basicamente essa ou se tem alguma questão em relação ao desgaste que o Arena vem tendo. Passou por um período que teve lesão. Está indo para... Em alguns jogos, andou indo para a seleção. Volta. Se isso tem a ver também com a questão do encaixe defensivo. Porque aí o Arana fica mais encarregado de pegar o lateral adversário, enquanto o Rubens, como lateral, encaixa mais... Hoje seria o PH. No ponto. E aí percorre uma distância por vezes maior do que o Arana. Não sei se isso também contribuiu para essa escolha. Aí a questão de ouvir o Milito, de entender por que ele chegou... É que pode ser assim. Como ele cria, eles até poderiam. E eu tive companheiros de beirada assim que a gente conseguia fazer trocas, né? Porque independente de estar por dentro ou por fora, você consegue. E é difícil você jogar quando realmente tem alguém identificado contigo. Aí você, às vezes, tem que criar um outro movimento que às vezes você não recebe, mas abre espaço. E às vezes esse jogador diferente que ele vem em algum setor, ele pode confundir. Porque você está mapeado, eu estou mapeado para te marcar. Só que a hora que vem o Mansur, você me tira do jogo, eu falo, poxa, eu não vou poder ficar lá. Eu vou pegar o Mansur, o jeito dele jogar, eu já tenho que reprogramar de novo, né? Então, às vezes, esse tipo de troca de função entre eles, o Rubens, às vezes, está por dentro ou coisa... Isso pode acontecer em qualquer setor. Mas não aconteceu, né? Não, não aconteceu. Mas isso depende do sincronismo, daquilo que foi programado pelo treinador. Porque o fato dele estar por dentro também é para que se esse lateral sai no Rubens, ele tenha esse corredor para ele atacar.